O quadro do SBT vira caso 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 O caso para os tribunais As informações são do Metrópolis A coluna Fábia Oliveira descobriu com exclusividade Que o SBT, Patrícia Bravanel, o Facebook e dois perfis do Instagram Foram processados por Érica Cristina Fontes Valentim A autora esteve no quadro no passado E viu sua participação ser amplamente divulgada na internet A questão é que na época ela era menor de idade Nos autos do processo, Érica afirmou ter feito contato com as páginas Para que excluíssem o vídeo No entanto, apenas a Nostalgia 900 e Bolinha e o perfil Guia de Niterói Atenderam ao pedido Com a ideia de resgatar o famoso quadro Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos Também postou o vídeo onde Érica aparece Nos documentos da ação A mulher alegou estar sofrendo com as consequências da divulgação das imagens Diante dos danos alegados Érica pediu a exclusão imediata das publicações Além de eliminar, solicitou a citação de todos os réus Para que apresentassem sua defesa A indenização por danos morais ficou em 50 mil O caso surgiu neste mês de julho E ganhou destaques por conta dos planos da emissora Para quem não sabe, o SBT tem planos para retomar com o famoso quadro Até agora, não é namoro, nem amizade É processo Então pessoal, o que vocês acharam aí Dessa história, dessa notícia Desse processo aí Que a Patrícia Bravanel e a equipe de Silvio Santos está enfrentando Deixe aqui nos comentários, é muito importante Sua participação E não esqueça de deixar aquele like maroto Aqui neste vídeo Para fortalecer o meu trabalho Beleza? Então meu muito obrigado mesmo Gratidão a todos Obrigado você que está chegando aqui no canal Deus lhes abençoe Obrigado você que está sempre por aqui Você que ficou até no final deste vídeo Muito obrigado Grande abraço E até mais pessoal Obrigado 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 Obrigado